Hoje eu gostaria de falar especialmente sobre esta questão das férias. Eu sei que nem todo mundo está de férias, tem muitas pessoas que vão esperar até o início do ano, tem alguns que nem mesmo tiram férias, mas de qualquer forma, o que eu tenho percebido aqui nesse período, talvez aqui até mais na nossa região, nós estamos aqui em Campina Grande, existe essa comemoração do maior São João do mundo, uma coisa interessante que a gente observa é que nesse período, existem algumas pessoas que acabam deixando de lado ou negligenciando a vida espiritual, a comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, bons estudos, há pessoas que dizem, não, eu vou aproveitar as minhas férias para maratonar séries desses todos os canais de streaming, antigamente só havia Netflix, hoje tem Disney, tem Prime Video, tem HBO, tem um monte de outras coisas, além de tudo mais que existe de graça na internet, e aí muitas pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, e eu preciso descansar, e algumas pessoas então nesse período acabam dizendo, bom, então agora eu vou tirar as minhas férias. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer, e como pastor eu tenho observado isso através dos anos, é que a gente precisa tomar cuidado para não tirar férias de Deus, da vida espiritual, do nosso crescimento, pelo contrário, se nós reclamamos tantas vezes que nós não temos tempo para ler um bom livro, para estudar a palavra de Deus, e visitar irmãos queridos, ou separar mais tempo para compartilhar a palavra de Deus com as pessoas ao nosso redor, bom, então aí está, é uma grande oportunidade, e eu creio que um momento como esse acaba, na verdade, revelando um problema mais sério, o problema da secularização. A gente tem falado sobre isso aqui, que nós nem sempre conseguimos olhar ao nosso redor, na perspectiva daquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, eu queria trazer essa meditação baseada no texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 17. Então, se você tem a sua Bíblia aí, vamos ler esse texto, Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 17, que diz assim, Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Suas apenas com uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós suplicamos que Deus nos abençoe e nos dirija nessa meditação, que a gente possa estar atentos àquilo que Deus quer ministrar os nossos corações. É interessante que aqui Tiago está até mais preocupado com aquelas pessoas que dizem conhecer o Senhor, mas estabelecem planos e projetos, estratégias de negócios, o seu plano de vida. E aqui ele fala sobre o problema da arrogância, da jactância, da soberba, do orgulho. A ideia de que nós estamos no controle da nossa vida e que o que nós vamos fazer vai ser do nosso jeito. Isso me faz lembrar de uma música tão conhecida que Frank Sinatra cantava, My Way. É uma música belíssima em termos de melodia, mas a letra é profundamente existencialista. E ele estava dizendo, bom, de algumas coisas eu posso me arrepender, mas eu fiz isto e aquilo e tudo mais. Agora as cortinas estão descendo da minha vida, mas uma coisa que eu posso dizer é que eu fiz do meu jeito. Essa é mais ou menos a essência da música My Way que Frank Sinatra cantava. Mas eu creio que o nosso maior desafio é viver a nossa vida do jeito de Deus. God's Way. Então viver a nossa vida do jeito de Deus significa dizer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Como o Senhor quer que eu viva os meus dias? Como devem ser os meus projetos? Em que eu devo focalizar a minha atenção? Como eu devo usar os meus dons e talentos dentro da tua vontade? E especialmente nessa época de férias, que talvez fosse uma grande oportunidade para a gente refletir de forma mais profunda sobre a vontade de Deus, às vezes a gente simplesmente desliga a nossa percepção. Vamos divertir, vamos aproveitar, comer boa comida, ouvir boa música. E uma coisa que eu creio que é muito importante nós termos em mente com essas palavras que Tiago escreveu aqui é que nós devemos estar conscientes da vontade de Deus se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou em Efésios sobre a necessidade de nós remirmos o tempo porque os dias são maus, que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é o que acontece assim como a revelação imediata como relâmpago de forma geral, mas é fruto da nossa meditação na palavra de Deus, da renovação da nossa mente, da compreensão da verdade de Deus por todas as escrituras, e a sensibilidade para com a direção do Espírito Santo, a nossa oração pedindo que Deus ilumine os olhos do nosso coração e tudo isso é que vai nortear as nossas vidas, nossas escolhas, nossas decisões, nossas prioridades, os relacionamentos que nós escolhemos, a maneira como nós usamos o nosso tempo. E que se nós não buscarmos essa sintonia com a vontade de Deus, então nós vamos estar longe daquela experiência que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não existe nada melhor do que estarmos dentro da vontade de Deus, não existe nada que vá trazer maior satisfação, maior alegria à nossa alma do que sabermos que estamos dentro da vontade de Deus. Mas o fato é que nós sabemos que muitas coisas são da vontade de Deus e ainda assim nós não fazemos. E aqui eu gostaria de trazer nesse texto do versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm receio de falar sobre o pecado, não é? E dizem assim, não vamos ser tão negativos assim para chamar certas coisas de pecado, vamos falar mais em termos de oportunidade, de crescimento, vamos ter uma visão mais positiva da vida, mas sabe o que eu tenho descoberto? É que para nós experimentarmos o sim de Deus, nós precisamos dizer não para aquilo que não é da vontade de Deus. E quando nós temos consciência do que Deus quer para nós e ainda assim nós dizemos, vamos deixar isso para depois? Vamos pensar nisso em outro momento? Vamos aproveitar agora esse instante de prazer, de alegria, de satisfação? Veja o que Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E isso nos faz pensarem a respeito da síntese, da essência da vontade de Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, o foco da nossa vida deve ser o Senhor. É para Ele que vocês comam, que vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu quero perguntar, a maneira como você tem usado o seu tempo, a maneira como você usa as suas férias, é para a glória de Deus? É uma forma de você expressar o seu profundo amor pelo Senhor, a profunda admiração que você tem por Ele? A maneira como você usa o seu tempo está mostrando que você sente alegria em contemplar a glória do Senhor, meditar nos seus atributos, nas suas obras, de orar e buscar a presença de Deus, pedindo para que Ele dirija os seus caminhos? Você encontra em Deus a perfeita alegria, perfeita satisfação? Ou você está buscando essa alegria em outras coisas? E aqui está o problema da idolatria. É quando nós trocamos Deus por outros deuses. E dificilmente a gente vai ver alguém com uma estatuazinha, com um altar num canto da casa, também isso acontece. Mas quando nós colocamos certas coisas acima do nosso relacionamento com Deus, acima do nosso amor a Deus, com certeza nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Nós estamos devotando tempo, atenção, amor, alegria para aquilo que não é Deus. E Deus é a fonte da nossa alegria. Essa é uma questão, amar o Senhor teu Deus, em segundo lugar teu próximo. Porque aqui está uma questão que Deus revelou em toda a sua palavra. É de que ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. E a forma de nós expressarmos nosso amor por Deus, é expressarmos nosso amor pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. O maior exemplo, óbvio, que nós encontramos nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus. Quando Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando nós deixamos de pensar em maneiras que nós podemos usar os nossos dons para sermos instrumentos nas mãos de Deus para que vidas sejam abençoadas. E ao invés disso, nós usamos nossa inteligência, nossas habilidades para procurar tudo aquilo que vai nos trazer satisfação para nós mesmos. A partir daí, nós não estamos mais pensando de acordo com a mente de Cristo. Nós não estamos mais pensando em usar aquilo que Deus nos deu para a sua glória. É interessante que a omissão é um pecado tão grave quanto a comissão. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nem se está pecando. Às vezes nós dizemos, ah, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz isso e aquilo. Mas a pergunta é, a pergunta para nós é, você sabe que está deixando de fazer aquilo que Deus quer? Porque nesse momento nós podemos dizer, isso também é pecado. E talvez alguns até dizem, não, pastor, não vamos ser tão negativos assim, para que usar essa linguagem de pecado? Porque o pecado é a contradição do verdadeiro amor. Porque quando nós amamos a Deus, nós queremos experimentar a sua vontade. Como o próprio Senhor Jesus disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Então, quando, especialmente em período de férias, a gente diz, agora eu vou aproveitar meu tempo, vou aproveitar minha vida e tudo mais. E nós descartamos a questão do nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, o nosso serviço ao Senhor. Nós estamos dizendo, Deus, espera aí que eu quero aproveitar a minha vida. Nós estamos dizendo, Deus, tu não és a fonte da minha felicidade. Tu não és a fonte da minha alegria. Existem outras coisas que são mais importantes para mim. Você pode dizer assim, eu não estou dizendo isso, Deus é importante, mas eu estou de férias. Ninguém, ninguém é de ferro. Eu também sou filho de Deus, já vi as pessoas dizendo, eu também sou filho de Deus, vou aproveitar a vida. Exatamente porque é filho de Deus. Você vai querer agradar o seu pai. Você vai querer fazer a vontade dele. Você vai querer usar seu tempo, seus dons, seus talentos, para aquilo que agrada o coração de Deus. E por isso, nesse sentido, eu gostaria de mencionar algumas coisas que nós sabemos que é da vontade de Deus. Por exemplo, nós sabemos que Deus quer que nós investamos mais tempo em oração, meditação, contemplação. Nós queremos, nós sabemos que somente assim a nossa vida espiritual vai ser fortalecida. Quando nós confessamos nossos pecados, nós buscamos o Senhor, nós pedimos para que Ele nos fortaleça espiritualmente. Nós sabemos que Deus quer isso. E se ao invés de nós fazermos isso, nós vamos aproveitar as nossas férias para encher a nossa mente de conceitos, de valores, de imagens, de ideias. que muitas vezes são contrárias a Deus, porque uma boa parte daquilo que é produzido nos filmes, nas novelas, nas séries e muitos conteúdos que nós vemos aí na internet, muitos deles contradizem aquilo que Deus revelou na sua palavra. Tem algumas pessoas que dizem que não, eu sou uma pessoa amadora, isso não me afeta. E, deixa eu saber uma coisa, se você não está dedicando tempo significativo para meditar na palavra de Deus, e ao mesmo tempo você está dedicando horas e horas para consumir conteúdos que não trazem a palavra de Deus, então observe só essa equação, zero de palavra de Deus e 100% de conteúdo das coisas deste mundo, igual ao quê? Mais vida espiritual, mais crescimento, mais preparo, mais condições de ser usado para Deus? Lógico que não. Essa é uma questão tão óbvia. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Que às vezes, especialmente em momentos de férias, nós não queremos ser lógicos, nós não queremos ser racionais, nós somos mais movidos pelas emoções. Mas pense nisso. Se você gasta muito mais tempo com aquelas coisas que não vão fortalecer você espiritualmente, e ainda assim você diz que quer se fortalecer espiritualmente, existe uma contradição absurda aí. Você está usando os meios que não deveria usar para atingir um propósito que você diz que você quer. Bom, a minha conclusão é que, na verdade, esse propósito declarado não é o propósito real. Porque o propósito real é aquele onde nós revestimos nosso tempo, nossa atenção e tudo mais. Então, se eu digo que eu quero crescer mais espiritualmente, mas eu estou usando os meios para me secularizar ainda mais, então, na verdade, o amor ao mundo está sendo mais importante do que um relacionamento vivo com Deus. Talvez ela até alguns diga assim, pastor, não usa muito de lógica, esse negócio de lógica é muito sério. É lógico que é, porque a gente coloca as coisas no papel, preto no branco, como se diz. Então, a partir desse, nós devemos pensar como nós vamos usar nos tempos. Tem pessoas que dizem assim, nós devemos conhecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Todos nós dizemos assim, como é importante ouvir a palavra de Deus, como é importante estudar a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai separar tempos mais significativos para estudar a Bíblia? Essa é uma coisa. Não há como você crescer espiritualmente se você depender de uma dieta de redes sociais, por melhores pregadores que você tenha. Mas nada vai substituir o seu estudo da palavra de Deus, a sua meditação da palavra de Deus. E, às vezes, nós vivemos em fragmentos, sabe? A gente gosta de algum pregador e tudo mais, a gente decide um vídeo de um minuto aqui, outra mensagem ali. Mas nada vai substituir o seu conhecimento, a sua meditação na palavra de Deus. Você quer dizer para você, já que você, se você vai tirar férias, você vai ter mais tempo livre, por que não aproveitar a oportunidade? Por que não dizer, agora sim eu tenho mais tempo em dedicar ainda para o estudo da palavra de Deus? Outra questão também é, você pode fazer alguns cursos bíblicos que vão ajudar você a crescer espiritualmente. Por que não? Hoje tem um monte de conteúdos que estão sendo oferecidos aí. Você pode também definir para ler um bom livro. Deixa eu só dizer algo aqui. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão acostumadas em consumir conteúdos fragmentados. coisas muito pequenas, muito superficiais e muitas vezes ditas por pessoas que não têm preparo. E veja bem, nada pode substituir o seu crescimento espiritual e o seu crescimento intelectual. E para você crescer espiritualmente, intelectualmente, também é muito importante que além da palavra de Deus, que é a absoluta prioridade, você também possa fortalecer a sua mente e o seu coração através de boas leituras. Nós estamos vivendo esse momento em que as pessoas já não conseguem mais ler textos mais âmbulos. Você vê assim, isso me faz lembrar que a professora estava dizendo Ah, essa nova geração não gosta de ler. E a outra professora disse É por isso que eu só passei uma página de leitura. E a outra professora perguntou Mas me diga uma coisa, foi uma página inteira? E nós estamos vivendo esse momento em que uma pessoa para ler um livro de 70, 80 páginas Não, isso é muita coisa. Gente, é que antigamente as pessoas liam para a sua edificação livros de 500, 600 páginas. E por isso, se você deseja crescer espiritualmente, se fortalecer, nada vai substituir esse caminho, esse caminho mais desafiador. De você, para a glória de Deus, se preparar, se fortalecer para ser instrumento nas mãos de Deus. Da mesma forma, você vai procurar oportunidades para dedicar os seus dons e os seus talentos dentro da vontade de Deus. Eu queria dizer, ao invés de você se distanciar da igreja, se aproxime mais ainda para servir o Senhor. E quando nós vemos as palavras de Pedro, Pedro disse Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos concedeu dons e Ele quer que nós sejamos bons administradores. A palavra despenseiro, como José lá na época do Egito, era alguém que cuidava dos negócios do seu Senhor. E nós temos a responsabilidade de administrar bem aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos simplesmente pegar esse talento e colocar debaixo da terra. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Como a parábola que Jesus contou daquele homem que ganhou um certo valor e simplesmente tinha medo do seu Senhor e colocou debaixo da terra e depois devolveu e ele foi punido por causa disso. Por quê? Aquilo que Deus coloca em nossas mãos, Ele coloca para que nós possamos frutificar, para que através de nós vidas sejam abençoadas e fortalecidas. Porque uma vez eu já ouvi essa analogia, Deus não quer que nós sejamos como o mar morto, porque o mar morto, que está numa profunda depressão, Ele só recebe. Deus quer que nós sejamos como o rio Jordão, que por onde passe, está comunicando vida, sabe? Nas planícias, nas colheitas, na criação dos animais. Da mesma forma, Deus quer que a nossa vida seja produtiva, ela seja frutífera, ela seja um instrumento nas mãos de Deus que cause impacto e transformação nessas vidas. É isso que Deus quer, nós sabemos disso. E por isso, se nós nos deixamos levar continuamente por nossos interesses egoístas e nós perdemos de perspectiva quem nós somos, o que Deus nos chamou para fazer, a partir daí nós estamos muito longe da vontade de Deus. Existe uma coisa que me inquieta profundamente, é que muitas pessoas que hoje frequentam a igreja começaram sua vida cristã por motivos egoístas. Eu vim receber a minha pensão, eu vim receber a minha vitória. E pode ser que isso denuncie a ausência de uma verdadeira experiência com Deus. Pode ser que nós tenhamos hoje em dia um número imenso de religiosos secularizados, mas poucos discípulos do Senhor Jesus. E para mim, esta é uma das questões mais sérias, porque nós não podemos querer que pessoas produzam vida se elas não têm vida. E hoje eu observo que um dos maiores desafios é que nós possamos fazer re-evangelização de todo mundo. Que nós possamos conversar com as pessoas com quem nós convivemos e possamos ouvir o que elas pensam a respeito de Jesus, do Evangelho, da graça, da salvação, da ressurreição dos mortos, o julgamento final, o céu e o inferno. Porque Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso eu queria deixar para você uma mensagem. Aproveite as oportunidades para fazer a vontade de Deus. Porque se você conhece a vontade de Deus e mesmo assim não faz, veja o que Tiago disse, Nisso está pecando. Nós estamos desobedecendo deliberadamente uma verdade que Deus revelou. Algo que Deus quis que nós fizéssemos. E desobedecer deliberadamente a Deus, isso é pecado sim. E isso pode trazer sobre nós a disciplina do Senhor. Por isso que a gente possa dizer como o próprio Senhor Jesus, agrada-me fazer a Tua vontade. Que essa seja a nossa alegria. Que isso seja a nossa motivação. E que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para crescer espiritualmente, para sermos mais úteis em Suas mãos, para crescermos intelectualmente, para aperfeiçoarmos nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos. Que através disso nós sabemos que Deus vai ser glorificado. e que no final pessoas que conviveram conosco vão olhar para trás e vão agradecer. Porque nós somos instrumentos das mãos de Deus para abençoá-las.